Bom, nós estamos no município de Blumenau, na Itopava Norte, e aqui, neste município, eu encontrei Odineia Rubini, hoje Marquete, e ela que foi a rainha do Clube Botafogo de Jaraguá do Sul no ano de 1962. Odineia, conta pra nós como é que você conquistou esse título, quem foram as pessoas que envolveu vocês, que chamou você para o Botafogo, você fazendo já parte, aliás, toda a família do movimento esportivo da Barra. É sempre escolhidas as moças do local, da comunidade, e como nós éramos assim, assíduas do Botafogo, a gente adorava o Botafogo e participava, eu fui convidada pra ser a candidata, e graças a Deus, Cheguei a ficar rainha do Botafogo, título que eu honrei até em 68, quando passei a faixa, depois de casada, fiquei quase como uma estadista, não entregava. Certo, como é que era essa juventude dos anos 60, na Barra do Reservo, que você fez parte dessa juventude sadia? Ah, era muito gostoso, a participação nos jogos de futebol, a convivência com os amigos, com os primos, que nós éramos assim, a família muito grande, a família Rubini, era um número bem grande, né, na cidade, na Barra do Rio Serro, já passei por tantas cidades, né, na minha Barra do Rio Serro, e, como eu dizia assim, eu não moro em Rio Serro, eu moro na Barra do Rio Serro, eu moro no centro. Isso era uma honra, participar dos jogos de futebol do Botafogo, até hoje eu sou do Botafogo, isso não esquece. Certo, e depois, né, veio o matrimônio, a festa também foi no Botafogo? Foi no Botafogo, pois eu conheci o meu marido através do Botafogo, como ele veio jogar com o Botafogo, e aí nós nos conhecemos, eu só tenho que, como é, gratificar esse clube que me fez casar com o Marcos Marquete. Certo, muito bem. E você hoje, morando em Blumenau, né, o que você recorda dessa juventude ligada ao Botafogo? Ah, é muito bom, é uma saudades que faz muito bem. Lembrar dos encontros que a gente ia lá, a nossa turma, todas as meninas, todas as moças, se reunir, fazer torcida, gritar para o nosso clube, aproveitar e olhar os outros jovens bonitos, que vinham jogar com a nossa turma, que era toda bonitona, e eu saí contente quando vencíamos. E se nós perdíamos, era também gostoso, porque nós tínhamos um compromisso à tarde, a gente tinha um evento que a gente pudesse, assim, se divertir e passar o domingo à tarde, porque poucas oportunidades de eventos nós tínhamos na nossa região. Então, isso era um grande evento. Certo, uma coisa importante, tá, para a gente encerrar este bloco. Qual a sua mensagem para o Botafogo que chegou, né, a estrela solitária que se transformou na estrela sexagenária? Qual a sua mensagem? Sempre para frente, sempre para frente, vencendo, trabalhando, mostrando para os nossos jovens que o esporte é muito importante, além do físico, reúne as pessoas, a comunidade, faça amigos, e quanto mais, como é, quanto mais velho, melhor. Eu já estou com 66, eu já ganhei um pouco, vamos ver, vamos para frente, Botafogo, vamos sempre para frente. Isso, e quando você olha, né, chegando em Jaraguá, né, o empresário Vander Weig estampou, né, a estrela solitária, né, que é a sexagenária, o que que isso recorda para você? Ai, meu amigo Vander, um exemplo, um exemplo de homem, principalmente, de participativo, colaborador, entusiasta, sempre presente, sempre dando incentivo e participando e estimulando. Primeiramente, um agradecimento a uma pessoa tão especial, e depois, assim, feliz por ser da Barra, por ser nosso vizinho, meu amigo também, e de dizer que com essas pessoas a gente convive, nós somos mais, mais importantes também no nosso meio. E a nossa Barra do Rio Serro, ela tem muito a enriquecer com pessoas assim, e principalmente por deixarem exemplos, assim, nesse local tão amado, tão estimado também por mim. Tá certo, então? Muito obrigado!